Imagine um único avião que custa o mesmo que sete Airbus A380. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Lá no episódio 967, eu falei que o preço de lançamento do Airbus A380 era de 300 milhões de dólares. O A380 mede 73 metros de comprimento e pode levar até 800 passageiros. O avião que eu vou falar hoje mede 21 metros de comprimento e leva apenas dois, no máximo três pessoas. Ainda assim, ele chega a custar 2 bilhões de dólares. Com esse dinheiro, você conseguiria comprar nada menos do que sete Airbus A380 na época do lançamento. Como eu falei lá naquele episódio, antes de virar chaveiro, o primeiro A380 da Emirates estava à venda por apenas 41 milhões de dólares. Isso quer dizer que uma unidade do nosso avião de hoje custa 48 vezes o valor da primeira baleia da Emirates. Aceita, Spix? Que avião é esse? O bombardeiro invisível para radares Northrop Grumman B-2 Spirit. Simplesmente o avião mais caro do mundo. E por que ele é tão caro? Bom, senta que... Não, o vídeo de hoje é aerolito, né? Senta que lá vem história. De todo jeito, deixa eu contar um pouquinho da história do B-2. Lá nos anos 70, o mundo estava vivendo a Guerra Fria, certo? A qualquer hora, o conflito poderia esquentar com os Estados Unidos ou a União Soviética começando a bombardear o país inimigo. E como vocês sabem bem, a Rússia é hoje o maior país do mundo. Mas naquela época, a União Soviética era ainda maior. Então, dependendo de onde os americanos precisassem bombardear, eles ficariam muito tempo expostos aos radares soviéticos. Então eles precisavam de um avião que fosse invisível aos radares. Aula muito básica aqui, tá? Os radares funcionam mais ou menos assim. Eles mandam as ondas de rádio e se tem um avião passando por ali, essas ondas vão bater no avião e refletem de volta para a antena. E aí esse sistema identifica esse eco e dá uma noção de onde o avião está e para onde ele está indo. Só que nos anos 70, os projetistas aprenderam a desenhar aviões que absorviam essas ondas ou refletiam essas ondas para outros lugares que não fossem antena. Então, teoricamente, o avião acabava ficando invisível para o radar. E os projetos desses aviões eram tão secretos, mas tão secretos que nem mesmo as agências de inteligência, tipo CIA e FBI, sabiam. E eles tinham formatos bem diferentões. Alguns eram verdadeiros triângulos pretos com luzinhas voando. Você sabe onde eles eram testados? Lá na Área 51, aquela base secreta lá perto de Las Vegas. Por que a Área 51 é famosa? Por supostamente esconder OVNIs. Muitos desses OVNIs eram triângulos pretos com pequenas luzinhas voando. Eu não vou falar nada, eu só vou deixar os pontos aí para vocês ligarem, tá? Já chegou o disco voador! Voltando aos nossos aviões, em 1 de dezembro de 77, decolou o primeiro Half Blue, que era o avião da Lockheed Martin, que era invisível. E que acabou dando origem ao F-117, o Nighthawk. E esses caças provaram que dava para fazer um avião praticamente invisível aos radares. Até onde a gente sabe, não existe nenhum avião totalmente invisível para o radar, tá bom? Mas ele, ao invés de retornar um eco de um avião, ele retorna de um passarinho. E apesar do F-117 ter voado por décadas, cumprindo missões em diversas guerras, ele ainda não era o que os Estados Unidos precisavam. Eu falei, a gente ainda estava no meio da Guerra Fria. E a qualquer hora os Estados Unidos poderiam precisar invadir o espaço aéreo soviético, soltar bombas em Moscou e fugir sem que os radares detectassem os aviões. E para a missão ser eficiente, eles precisavam de um avião grande que levasse muitas bombas convencionais ou até nucleares. Então, em 79, nascia um projeto ultra secreto com o nome Aurora. Dois times se formaram para desenhar esse novo projeto. De um lado, estava a Northrop com a Boeing. Do outro lado, a Lockheed com a Rockwell. Para diminuir a detecção do radar, os dois times decidiram criar uma asa voadora. Inclusive, o time da Northrop Boeing tinha vantagem, porque a Northrop já tinha construído as asas voadoras YB-35 e YB-49 lá nos anos 40. No fim das contas, essa experiência fez a diferença e a Força Aérea dos Estados Unidos escolheu o projeto da Northrop Boeing lá em 1981. Os anos se passaram e o B-2 foi sendo desenhado e redesenhado. Teve até um funcionário da Northrop que foi preso tentando vender projetos do avião para os soviéticos. Vai vendo. E aí a gente chega em 1988, quando a Força Aérea dos Estados Unidos mostrou o avião pela primeira vez aos jornalistas. Na verdade, só a parte da frente do avião, porque ele era um projeto ultra secreto. E aí, em julho de 1989, o Northrop Grumman B-2 Spirit voou pela primeira vez. A princípio, o governo dos Estados Unidos ia comprar 132 aviões. Mas à medida que os anos 80 foram passando, a União Soviética foi ali desmorondando com crises econômicas e parecia que a Guerra Fria não ia durar muito tempo. Então, com menos chances de precisar bombardear as cidades soviéticas, o número de encomendas caiu para 75. Aí veio 91, a soviética caiu, o muro de Berlim caiu e o governo dos Estados Unidos não precisava mais dos B-2. Mas, no final das contas, eles ficaram com 21 B-2. Qual o custo dessa brincadeira? De acordo com estimativas de 1997, cada avião custava 737 milhões de dólares para ser construído. O equivalente a 1,3 bilhão de dólares de hoje, ou quase 8 bilhões de reais. Mas os aviões foram vendidos ao governo dos Estados Unidos bem mais barato, tá? Foram 929 milhões de dólares, isso lá em 1997. Isso equivale hoje a 1,7 bilhões de dólares, ou seja, 8,8 bilhões de reais saiu mais caro. E eu estou falando de 97 porque foi o ano que ele entrou em operação, tá? Vocês têm ideia do que é pagar quase 9 bilhões de reais em um avião? Considerando que os Estados Unidos compraram 21, foram quase 189 bilhões de reais em 21 aviões. E alguns especialistas em aviação militar dizem que se a Northrop for construir uma versão atualizada do B-2, hoje em dia, ele vai custar mais ou menos 2 bilhões e 130 milhões de dólares cada. Quase 11 bilhões de reais em um único avião. E voltando para a pergunta lá do começo, por que esse avião é tão caro? Não sei. Bom, para começar, ele é um avião único, tá? Diferente de tudo que a gente já viu. Cada ângulo, cada detalhezinho do avião foi desenhado para não aparecer em radares. Também não aparece em detector de calor e nem som. É extremamente silencioso. E não é à toa que os motores estão lá no meio da asa, está bem longe da traseira do avião. Porque com os gases escapando só por cima, ele se torna mais silencioso. Isso sem contar com a tinta fosca, que além de ajudar a absorver as ondas de rádio, deixa um avião difícil de enxergar. E essa é uma tinta absorvente mesmo, é extremamente especial. Mas só que é o seguinte, tem um monte de foto do B-2 voando de dia, não tem? Se você olhar para cima e ver um triângulo preto e 52 metros de envergadura passando no céu, você vai falar, aí, olha lá, um B-2, não é? Só que você não vai ver. Sabe por quê? Porque em missões militares, o B-2 está voando a 15 mil metros de altitude. É bem acima dos aviões comerciais. E o céu já é mais escuro ali. Aí a tinta mescla com o ambiente, entendeu? Você já escutou o som dos motores de um avião passando? Aí você olha e fica procurando, cadê ele, cadê ele? E a gente está falando em um 777, que é branco e é grandão. E você não enxerga. Imagina um B-2 lá, pequenininho. Enfim, desenhar um avião assim custou muito caro. E dizem que só o desenvolvimento do B-2 custou alguma coisa do tipo 23 bilhões de dólares. Tinha que colocar isso em cálculo de mega-sena para ver quantas mega-senas dão acumuladas. Além disso, uma boa parte da fuselagem do B-2 é construída de materiais compósitos. E é compósito, hein? Não vem botar nos comentários, ah, você falou errado, é composto. Não é, é compósito. Você entendeu, velho? Que é justamente para ajudar o avião a absorver essas ondas de rádio e ficar invisível para os inimigos. Aí você pode falar, pô, Lito, mas lá no episódio 970, você falou que o Boeing 787 também é todo feito de material compósito. Ele custa 115 milhões de dólares. Só que o Dreamliner não é um projeto secreto de um bombardeiro nuclear invisível aos radares. Essa é a diferença. E por falar de vídeos passados, lá no episódio 975 aqui, ó, que eu falei da X-Wing, eu falava que ela não tem estabilizador vertical nem horizontal, né? E aí a pilotagem ia ficar muito difícil. E como eu falei lá naquele vídeo, existem aviões modernos que voam sem estabilizadores. E sabe que avião é esse? É o B2 Spirit. A falta de estabilizadores faz a pilotagem do avião ser praticamente impossível de ser feita por um ser humano, tá? Então ele tem diversos computadores ultramodernos que auxiliam o piloto durante todo o voo. E esses computadores fazem pequenos ajustes nas superfícies de comando o tempo inteiro para manter o avião estável. E apesar de ser um avião dos anos 80, o B2 já passou por algumas atualizações de software que não foram baratinhas, tá? E com todos esses recursos, os B2 podem decolar dos Estados Unidos, bombardear qualquer lugar do mundo e voltar para casa 44 horas depois. Como? Bom, eles podem reabastecer em voo. E além disso, os pilotos têm dentro da cabine uma cama, banheiro e até uma galley. E eles podem esquentar comida lá. Normalmente, a tripulação do B2 é composta de um piloto e um comandante. Esse comandante nem precisa pilotar o avião, porque o B2 é tão automatizado que o comandante pode ficar só monitorando o que o avião está fazendo enquanto o outro piloto come, dorme ou vai no banheiro. E aqui a gente só deu uma pincelada nele, tá? Porque esses computadores são redundantes e resistem até pulsos eletromagnéticos. E para diminuir a detecção do radar e deixar o avião assim mais limpinho possível, ele não tem tubo de pitô, sabia? Ele tem algumas placas que conseguem identificar a velocidade do vento. Radares meteorológicos ultramodernos, sistema de contramedidas eletrônicas e mais um monte de tecnologia que a gente nem faz ideia do que tem lá, moçada. E os sensores são tão sensíveis. Aliás, ó, foi graças a uma falha em um desses sensores que ficam espalhados pela ASA, que em 2008 aconteceu o acidente aéreo mais caro do mundo envolvendo apenas um avião. O prejuízo estimado na época foi de 1 bilhão e 400 milhões de dólares, só considerando o preço do avião em 2008. Naquele ano, um B-2 estava decolando da base aérea Anderson, lá na ilha de Guam, no Pacífico. E de repente os pilotos perderam o controle do avião, ou os computadores perderam o controle. E depois de tentar retomar os controles, eles não vai dar e ejetaram. Os pilotos sobreviveram, mas o avião acabou parando no gramado do aeroporto em chamas. E sabe o que causou o acidente? Umidade. É isso aí. Um pouquinho de umidade, aguinha de chuva, que entrou num desses sensores, derrubou um dos aviões mais caros e modernos do mundo. E por não ter estabilizadores, o B-2 depende bastante desses sensores e dos computadores para poder voar de forma estável. E quando ele saiu do chão, os sensores com água identificaram que o avião estava fazendo alguma coisa que não era realidade. E aí começou a... acabou. Obviamente eles mudaram algumas posições desses sensores e também instalaram os drenos de umidade. Enfim, o B-2 é um avião tão moderno que não devem nada para a tecnologia dos supostos discos voadores lá da Área 51. E tem gente que diz que os Estados Unidos roubaram a tecnologia dos ETs, né, para fazer esse avião. Eu acho que eles não roubaram, mas é só engenhosidade humana mesmo, tá? Porque se tivessem roubado, não ia ser tão caro de fazer. Não é à toa que ele custa 2 bilhões de dólares. Enfim, gostou de conhecer o avião mais caro do mundo? Então, deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito, considere apoiar por apenas R$ 4,50 ao mês, você ganha 5% de desconto na loja, o seu nome aqui pra sempre, nos créditos e conteúdos exclusivos com erros de gravação, por exemplo. Um grande abraço e até o próximo voo!